A gente adora essas novidades, mas vem cá, você tá negociando com o famoso, tá conversando com o famoso lá nos Estados Unidos, pra você ir lá fazer um trabalho? Fazer um trabalho lá, ele entrou em contato comigo assim, eu nem cretei Mas me conta aqui E a mulher dele ainda é mais famosa ainda Mas vamos deixar pra próxima Um famoso, que a mulher dele é mais famosa ainda? Peraí Ai gente, pior que é tanto agora? E... é de cinema? Não, é no... Da música? Não, não da música Rapaz! É! Certeza que é, que eu tô pensando É, bem conhecida Mas assim, a gente ainda tá... eles mandaram um contrato pra mim de negociação de sentido total Ele convidou eu pra participar do evento que ele ia fazer E tipo assim, ia ter matéria e tal do dia e depois que eu poderia divulgar E como, tipo assim, ele entrou em contato comigo e era coisa de... Tipo, 15 dias, eu já era pra me entrar lá já Mas eu não tinha o vício e a fila do vício tá grande Tá! E eu pedi pra eles mandarem uma carta pra mim que com o nome deles, tal, às vezes conseguiria Mas assim, até ela comentou que às vezes não ia ser possível que tava muito em cima Mas é, eu peguei e falei assim, que eu ia correr atrás do meu vício Já tô correndo E assim que eu tiver o vício na mão, eu vou entrar em contato de novo com a assessoria dele Que ele me passou o contato A assessoria que me procurou Ele mandou mensagem no meu Instagram lá Ele mandou sua mensagem? Aí depois a assessoria foi e fez a negociação? Aí ele falou assim, não, eu admiro muito o seu trabalho Você tem interesse em um trabalho? Eu falei, mas moça, vambora! Não, moça, o que é? Eu faço aqui pra passar tempo? Aí eu falei, vambora, é uma honra pra mim poder fazer Então, pra esse agora que ele queria de imediato, você não vai conseguir? Não, mas assim, eu vou Mas você já tá organizando o vício assim que tivesse Ah, mas isso aí, se for o que eu tô pensando O que não vai faltar é oportunidade, sei lá, fazer trabalho com esse povo Nossa, sei lá, tipo assim, eu não sei nem explicar pra você Eu quase chorei assim na hora, lá no dia Eu até gritei lá no meio da família, tava todo mundo, ninguém entendendo nada Aí eu falei, meu Deus do céu, mas vai dar certo, sem certeza Não vai, sem certeza, já deu, meu filho, já deu, não vai dar certo, já deu